Bora lá? Só não se mexe muito, tá? Você fica com a bunda fixa e deixa o corpo na canta Pode pisar na minha, se não quiser, verdade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, curtiu? Muito bom Muito bom E caia mais tarde Opa! Pode ir sem dar também Pode ir sem dar também Tem falta aqui, desistou, né? Já prepara Caramba Aí a gente veio aqui e quer pilotar, né? É outra... é outro mundo Um pouquinho Gravei